Música 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 Bom, a esperança tem, sim, eu acho que não deve ser assim, não deve ser assim, não deve ser assim, em torno, em torno com a luz, e tudo isso é um problema, como vocês viram. A para o comércio, o comércio, o comércio, o comércio, ele disse que tudo está bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 E aí, eles estão indo. Dima, eles estão indo. Alguns pessoas já conheciam nomes de sua casa. Depois, depois, foi o novo ano, e em 2011, em 2011, foi feita o que nos deixaram. Mas deixaram, deixaram, deixaram. Mas não pensaram, que nos deixaram completamente de fato de ser humano. ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.